É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, não é um carro de helicóptero Quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce, rebola pra nós, joga em câmera lenta Tira foto, faz história com os bandido que te sustentam Seu peito eu turbinei, até a bunda nós comprou Por isso que ela se abre, sempre chamando de amor Desce, rebola na Glock, se joga pros maluqueiro Nas alturas fui pro mar, ele portou no cruzeiro Minha dama hipnotiza, serve de batom vermelho No passado eu dou risada aí, não guardo em seio Desce, rebola na nova, se joga pros maluqueiro Nas alturas fui pro mar, ele portou no cruzeiro Desce, rebola pra nós, bandida Desce, rebola pra nós, menina Desce, rebola pra nós, bandida Desce, rebola pra nós, menina Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, carnalho Barulhando tudo É o funk da quebrada, carnalho E aí